A noite de abertura do Festival Sensacional começa com um show da turnê Nós Agente de Gilberto Gil e Família. Multitalentosa, por sinal, né? A gente está aqui para acompanhar tudo de pertinho. Estamos curtindo, inclusive, a passagem de som que está rolando agorinha. E olha só, a noite promete mesmo. Inclusive, grande expectativa pela presença de Preta Gil, que só confirmou participação no espetáculo na semana passada. Além disso, Gilberto Gil faz 81 aninhos na próxima segunda-feira. Será que vai rolar um coro de parabéns pra você? Vamos ver, vamos conferir. Logo que você vai entrando aqui no Festival Sensacional, você se depara com algumas obras que estavam, até mês passado, espalhadas por Belo Horizonte, durante a Festa da Luz. Por acaso, estávamos andando aqui, eu encontrei quem? Ju Flores, que é uma das organizadoras do festival, uma das realizadoras da Festa da Luz. Ju, me conta, trouxe essas obras pra cá? Como foi essa experiência? A gente achou incrível trazer as obras pra cá, porque elas foram pensadas pra cidade, pro espaço público, né? Cada obra foi criada site específico, assim, pensada pra cada lugar. E como o Festival Sensacional é realizado pelos meus sócios da Festa da Luz, que é a equipe da Híbrido, a gente pensou, por que não levar essa experiência também pro nosso público? Então a gente foi raciocinar como colocar cada obra, encaixar a obra aqui no parque. Faltando quase duas horas pro show começar, já tem gente na grade. Gente que veio de longe, por sinal. Santa Catarina, Blumenau. Você? De Floripa, Santa Catarina. E você? Floripa. E olha só, eu queria saber, por que vocês chegaram tão cedo, por que decidiram ficar na grade desde já? É fã? É, foi a sentir o perfume, né? Vamos passar aqui, a gente quer sentir o perfume. Me conta, tem alguma música que seja a sua favorita, aquela que você vai cantar plenos pulmões? Ah, e várias, mas acho que esotérico mexe mais comigo. Já pra você eu quero saber o seguinte, da família Gil, tem alguém especial que você quer ver hoje ali no palco? A preta? A preta, né? Não tem, né? A preta é superação, energia pura, né? Você é daqui de BH? Eu sou do interior, sou de Timóteo, mas moro em BH agora. E aí, tá aqui já esperando, pertinho do palco? Sim, eu já vi a passagem de som, cheguei aqui quando abriu, fiquei pertinho do Gil, tô querendo lá ver ele também, ainda não consegui. Me dá o neto do Gil pra ver ele. É, ainda não deu, mas se der certo, vou dar um abraço nele, daqui a pouco tem Gil pra nós. Ele tem letras incríveis, sensacionais, que marcaram o histórico e marcam até hoje também, né? É uma entidade da música brasileira. É uma entidade, e a gente tem que aproveitar enquanto eles saem entre nós, né? Aproveitar. E você tá na expectativa de ver alguém em especial na família Gil? Olha, o Gil, mais especificamente, mas a família toda é maravilhosa, talentosíssimos, maravilhosos todos eles. O show ainda não começou, mas já tem gente animada, dançando. Vamos lá, você, esse é o primeiro show do Gil, já vem mais? Esse é o primeiro. E aí, especial? Especialíssimo! Ele tá com a família, é um momento da minha vida muito especial também. Me conta, e tem alguma música em especial que você quer ouvir? Nossa, eu não consigo falar o nome, mas é andar com fé eu vou. E você, já viu algum show do Gil? Esse é o primeiro? Gil não, primeira vez também. Expectativa como tá? Sem, nota, há milhões aqui, vou dever ver, conhecer. A minha coisa mais importante é ver a Bela Gil. Ah, é? Eu tô apaixonada com ela, sou fanzona da Bela Gil. Sucesso, então vai ver ela daqui a pouco. Daqui a pouquinho, se for sim. Eu tô apaixonada com ela. Quando alegre, pediu, quando uma rapa surreta pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso, custou da tudo que fez também. Chama, então, pra que se esconder? Você deve saber. Ganhamos o nome do Gil, levanta o braço lá em cima e dá um grito Você vai cantar nessa saudade, não dá pra te encontrar de novo Cadê-se mais de novo? Pra que? A transborda é meu coração, só amor Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar Mas eu não consegui, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso morrer? Beijar A gente vai se despedindo dessa noite que prometeu e entregou Depois de duas horas de um espetáculo de arrepiar Eu nem tô falando isso por causa do frio Em que a gente viu Gilberto Gil e família no palco E um monte de famílias na plateia Porque esse baiano tem poder Ele une gerações Tivemos Preta Gil ovacionada E ainda homenagens a outros grandes nomes da música brasileira Como Gal Costa e Rita Lee Agora a gente vai se despedindo, dando adeus E olha só, você sabe Pra outros rolês culturais de VH A cobertura é aqui no Tempo